Eu vou deixar de te amar, eu vou deixar de te amar Você só me fez sofrer, nunca vai entender que eu amo você Edinho, gerador do sucesso E essa vai pra minha querida Bahia Alô, você abre a região, é Beguinho Santos Às vezes eu fico tão sozinho, falando baixinho, pensando em você Às vezes eu passo na sua rua, mas a culpa não é sua, por eu viver assim Às vezes não consigo entender, meu Deus, será por que que eu sofro tanto assim? Às vezes eu começo a falar, começo a chorar, me dói demais Às vezes eu tento te ligar, telefone mudo, não quer chamar Meu Deus, por que será? Às vezes o aparelho quebrou, meu Deus, veja como eu estou, sofrendo sem esse amor Eu vou deixar de te amar Eu vou deixar de te amar Você só me fez sofrer, nunca vai entender que eu amo você Você só me fez sofrer, nunca vai entender que eu amo você Às vezes eu fico tão sozinho, falando baixinho, pensando em você Às vezes eu passo na sua rua, mas a culpa não é sua, por eu viver assim Às vezes não consigo entender, meu Deus, será por que que eu sofro tanto assim? Às vezes eu começo a falar, começo a chorar, me dói demais Às vezes eu começo a falar, começo a falar, começo a chorar, me dói demais Às vezes eu tento te ligar, telefone mudo, não quer chamar Meu Deus, por que será? Às vezes o aparelho quebrou, meu Deus, veja como eu estou, sofrendo sem esse amor Eu vou deixar de te amar Eu vou deixar de te amar Você só me fez sofrer Nunca vai entender Que eu amo você Eu vou deixar de te amar Eu vou deixar de te amar Você só me fez sofrer Nunca vai entender Que eu amo você Eu vou deixar de te amar Eu vou deixar de te amar Você só me fez sofrer Nunca vai entender Que eu amo você Eu vou deixar de te amar Eu abro a janela e vejo A luz do luar O céu lindo iluminado Eu a esperar Eu vou deixar de te amar 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 Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco Eu vou deixar de te amar Edinho, jogador de sucesso E pra cantar comigo Minha amiga, Mônica Lima Ô menina, vem dançar comigo Eu quero pegar na sua mão Eu não quero dançar com você Porque você não sabe dançar não Eu quero é beijar essa boca Essa boca sua gostosinha O Edinho, tudo bem, tu vai beijar Mas só depois que você me explicar Tu tava dançando com uma garota E passando o número do celular Ô mulher, se tá querendo demais Tu também tava com outro rapaz É mexendo pra lá e pra cá E passando no número do celular É mexendo pra lá e pra cá E pedindo pra ele te ligar Ô menina, vem dançar comigo Eu quero pegar na sua mão Eu não quero dançar com você Porque você não sabe dançar não Eu quero é beijar essa boca Essa boca sua gostosinha O Edinho, tudo bem, tu vai beijar Mas só depois que você me explicar Tu tava dançando com uma garota E passando o número do celular Ô mulher, se tá querendo demais Tu também tava com outro rapaz É mexendo pra lá e pra cá E passando no número do celular É mexendo pra lá e pra cá E pedindo pra ele te ligar Edinho, o gerador do sucesso É, já nem sei Quanto tempo faz E você ligou pra mim Mas tem razão Pois o meu coração Não sinalizou que sim Que você é o amor Que tanto procurei Quando eu precisei Você estava ali Ao seu lado Eu me sentia confortável Você me consolava Mas o teu amor Eu ignorava Não fico a esquecer Os momentos de ternura e complexidade Eu subconsciente me avisou Isso sim que é o amor Eu vou procurar Vou te encontrar E te mostrar um sentimento Eu vou procurar Vou te amar Não te deixar um só momento Você disse pra mim Que eu não sei mais viver sem você E uma lágrima rolou no seu rosto Eu só te dei desgosto Mas agora descobri o porquê Eu sofro tanto assim Está tão frio lá fora Solidão da noite me ababora Vem embora Eu vou te procurar Vem embora Eu vou te amar Eu vou procurar Vou te encontrar E te mostrar o sentimento Eu vou procurar Vou te amar Não te deixar um só momento Eu vou procurar Vem embora Eu vou te amar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu te avisei meu padrão Pra você não sair de casa E pro boteco A mulher vai atrás Segura o casil Quase todo dia Uma briga lá em casa E eu quero sair Minha mulher não deixa não Tentou dar uma fugidinha Mas ela vai atrás Ela me falou Que daqui hoje eu não saio Tentou pegar a chave Do patrão pra me sair E quando chega no quintal Ela já está aqui Ela falou assim Você pra onde você vai? Você vai a pro boteco Encher o caneco Encher o caneco Encher o caneco Você vai a pro boteco Encher o caneco Encher o caneco Encher o caneco De uma briga lá em casa Eu quero sair, minha mulher não deixa não Dentro da fugidinha, mas ela vem atrás Ela me falou, daqui hoje eu não saio Vou pegar a chave do portão pra me sair Quando eu chego no quintal, ela já está aqui Ela falou assim, cê pra onde você vai? Cê vai é pro boteco, é encher o caneco Encher o caneco, encher o caneco Cê vai é pro boteco, é encher o caneco Encher o caneco, é encher o caneco Cê vai é pro boteco, é encher o caneco Encher o caneco, é encher o caneco Cê vai é pro boteco, é encher o caneco Encher o caneco, é encher o caneco Seguradinho Santos! E a galera tá embalando, hein? Quem sabe dança, quem não sabe balança Tá ficando legal, hein? Todo vídeo que você passa, eu fico só olhando pra você Você nem dá bola Por que você faz assim? Edinho, gerador do sucesso Eu vejo você sorrindo, olhando pra mim Eu vejo esse sorriso lindo que nunca tem fim Eu vejo você parada, sentada, sozinha Pra se eu pudesse ter você sozinha, todinha pra mim Pra mim te dizer que te quero Pra mim te dizer que te amo Pra mim te dizer que te quero Pra mim te dizer que te amo Pra mim poder te abraçar Pra mim poder te beijar Pra mim poder te abraçar Pra mim poder te beijar Eu vejo você sorrindo, olhando pra mim Eu vejo esse sorriso lindo que nunca tem fim Eu vejo você parada, sentada, sozinha Pra se eu pudesse ter você sozinha, todinha pra mim Pra mim te dizer que te quero Pra mim te dizer que te amo Pra mim poder te abraçar 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 Pra mim poder te beijar Pra mim poder te abraçar Pra mim poder te abraçar Pra mim poder te beijar Pra mim poder te abraçar Pra mim poder te abraçar Pra mim poder te beijar Edinho Santos e Mônica Lima Simbora, tamo juntos! Edinho, geral, de sucesso Você sabe que eu te amo Por isso que não vou te deixar Você também sabe que eu te amo Mas só que eu não posso me arriscar Tudo bem, eu sei que é difícil Mas vamos pedir pra Deus nos ajudar Edinho, já não tô mais aguentando Essa distância de você Oh meu bem, você sabe que eu te amo Por isso que eu não vivo sem você Vou abrir a porta do meu coração Pra você entrar de vez sem perdão Eu não sei se você já percebeu Mas no seu coração quem mandar sou eu Então vem, vem me abraçar Vem me beijar Que eu tô louquinha pra te amar Então vem, meu bemzinho Vem pra cá Vem pra cá E vamos juntos se amar Você sabe que eu te amo Por isso que não vou te deixar Você também sabe que eu te amar Você também sabe que eu te amo Mas só que eu não posso me arriscar Tudo bem, eu sei que é difícil Mas vamos pedir pra Deus nos ajudar O Edinho, já não tô mais aguentando Essa distância de você Oh meu bem, você sabe que eu te amo Por isso que eu não vivo sem você Vou abrir a porta do meu coração Pra você entrar de vez sem perdão Eu não sei se você já percebeu Mas no seu coração quem mandar sou eu Então vem me abraçar, vem me beijar Que eu tô louquinha pra te amar Então vem, meu bemzinho Vem pra cá Vem pra cá E vamos juntos se amar Então vem, meu bemzinho Vem pra cá E vamos juntos se amar Então vem, meu bemzinho Vem pra cá Vem pra cá E vamos juntos se amar Música Pedinho, um gerador de sucesso Kelly eu quero dizer que ainda te quero Eu quero dizer que ainda te amo Eu quero dizer que esse amor é tão grande por você Kelly eu quero dizer que ainda te quero Eu quero dizer que ainda te amo Eu quero dizer que esse amor é tão grande por você Esse amor é loucura, esse amor é paixão Esse amor é desejo, no meu coração Esse amor é loucura, esse amor é paixão Esse amor é desejo, no meu coração Kelly, eu quero dizer que ainda te quero Eu quero dizer que ainda te amo Eu quero dizer que esse amor é tão grande por você Kelly, eu quero dizer que ainda te quero Eu quero dizer que ainda te amo Eu quero dizer que esse amor é tão grande por você Esse amor é loucura, esse amor é paixão Esse amor é desejo, no meu coração Esse amor é desejo, no meu coração Eu quero dizer que ainda te amo Hoje eu vou sair, você vai saber Que eu não tô nem aí mais pra você Vou pegar o meu fusquinha, vou tocar no paredão Tô cheio de gatinha, tô cheio de emoção Que que eu vou dar pra ela beber Se até cavalo branco ela não pode beber Eu vou sair, vou passar no bar da esquina Vou pegar um Red Bull, vou dar pra ela beber Você pensou que eu ia chorar Quando você diz que ia me deixar Agora eu vivo numa boa Tô no paredão Tô com meu fusquinha, tô cheio de gatinha E é com muito prazer que eu convido pra cantar comigo O meu amigo Jonathan, o swingão do Brasil Deixa comigo meu parceiro Edil Santos e Jonathan Swingão do Brasil Tamo junto hein Hoje eu vou sair, você vai saber Que eu não tô nem aí mais pra você Vou pegar o meu fusquinha, vou tocar no paredão Tô cheio de gatinha, tô cheio de emoção Que que eu vou dar pra elas beber Só tem cavalo branco, elas não podem beber Eu vou sair, vou passar no bar da esquina Vou pegar um Red Bull, dar pra elas beber Você pensou que eu ia chorar Quando você diz que ia me deixar Agora eu fico numa boa Tô no paredão Tô com meu fusquinha, tô cheio de gatinha Agora eu fico numa boa Tô no paredão Tô com meu fusquinha, tô cheio de gatinha Agora estou numa boa Tô no paredão Tô com meu fusquinha, tô cheio de gatinha Agora estou numa boa Tô no paredão Tô com meu fusquinha, tô cheio de gatinha Valeu bobaseira de o Santos, sucesso aí, é nóis hein, tamo junto Cadinho, chegando no sucesso Meu Deus, me diga o que é que eu faço sem esse amor Meu Deus, ela foi embora e me deixou Meu Deus, eu não aguento mais tanta solidão Está machucando muito o meu coração Manda essa mulher de novo aqui pra mim Meu Deus, se ela não voltar, será o meu fim Eu já estou quase louco, tô quase morrendo Estou perdendo a razão de viver Eu já estou quase louco, tô quase morrendo Estou perdendo a razão de viver Meu Deus, me diga o que é que eu faço sem esse amor Meu Deus, ela foi embora e me deixou Meu Deus, eu não aguento mais tanta solidão Está machucando muito o meu coração Manda essa mulher de novo aqui pra mim Meu Deus, me diga o que é que eu faço sem esse amor Meu Deus, se ela não voltar, será o meu fim Já estou quase louco, tô quase morrendo Estou perdendo a razão de viver Já estou quase louco, tô quase morrendo Estou perdendo a razão de viver Já estou quase louco, tô quase morrendo Estou perdendo a razão de viver Já estou quase louco, tô quase morrendo Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver